Sessão Judiciária Ordinária de 25 de fevereiro de 2019, do EGRES-TRE Piauí. Ao senhor secretário, para proceder à leitura da sessão anterior. Ata da 17ª sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, realizada aos 19 dias de fevereiro do corrente ano, sob a presidência do desembargador Francisco Antônio Paz Landim Filho, com a presença dos demais membros da corte do Procurador Regional Eleitoral, foram julgados um embargo de declaração, uma prestação de contas e um recurso eleitoral. A prestação de contas nº 8872 teve seu julgamento suspenso, em face do pedido de vista formulado pelo desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macendo. Nada mais à venda a tratar, o excelentíssimo senhor presidente deu por encerrada a sessão. Em votação, sem impugnação da clara-prova dada, que é o reubricado e assinado por mim. Processo nº 1 da pauta, em base de declaração na projeção de contas nº 0601619, dígito 76, 2018, embargando Marcos Daniel Soares de Souza, advogados Lara Riel Valiosa Soares e outros, relatório eminente juiz doutor Paulo Roberto Araújo Barros, a quem tenho a satisfação de passar a palavra para o voto, já que o eminente representante do Ministério Público preferiu aparecer nos autos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vossa excelência. Bom dia, desembargador Pedro, senhor procurador regional, senhores juízes que fazem parte, que compõem esta corte, colegas servidores da Justiça Eleitoral do Piauí, diletíssima assistência que nos acompanha pela rede do YouTube, um bom dia a todos e uma semana coberta de bênçãos. Passo ao voto, senhor presidente. Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que cabíveis, tempestivos e interpostos por parte legítima. Segundo o colenso do TSE, aspas, os aclaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam tão somente esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão e corrigir o material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teudo julgado, conforme o exposto no artigo 275 do Código Eleitoral, com redação dada pelo artigo 1067 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Assim, não podem eles ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da própria questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Agravo de Instrumento 53.731, de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Fecho aspas e prossigo. Analiso, pois, os pontos tidos como obscuros no acordo, para, se necessário, aclará-los. Primeiro, da obscuridade em relação ao nome do administrador financeiro e do motorista. O embargante alegou que o acórdão foi obscuro no ponto em que citou como administrador de campanha o senhor João Vito Ibiapina Fonseca e, como motorista, o senhor Wilson Espíndola Rodrigues Silva. Sustentou que tais nomes foram invertidos, sendo que, em verdade, o administrador de campanha era o senhor Wilson Espíndola Rodrigues Silva, enquanto o motorista era o senhor João Vito Ibiapina Fonseca, conforme documentação acostada aos autos. Com efeito, analisando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro, constata-se que os nomes ali lançados foram efetivamente invertidos, constando como administrador de campanha o senhor João Vito Ibiapina Fonseca e, como motorista, o senhor Wilson Espíndola Rodrigues Silva. A despeito, entretanto, do erro material configurado, registro que as irregularidades relacionadas a esses doadores remanescem, visto que, em relação a eles, o embargante deixou de apresentar os respectivos termos de exceção e comprovante de propriedade do veículo. 2. Obscuridade no conceito de recurso de origem não identificada. Argumentou o embargante que o conceito de recurso de origem não identificada é obscuro, bem como que o disposto no artigo 34 para a primeira da resolução TSE 23.533.2017, aspas, é mais obscuro ainda, fecho aspas, o que impossibilitou sua defesa. Aduziu ainda que consta no acórdão o recebimento de recurso de origem não identificada, entretanto, no Paris CETEC conclusivo, os doadores estão identificados, com respectivos CPFs, além dos valores doados por cada um, sendo um contrassenso falar-se em recurso de origem não identificada. Acerca do alegado, é importante destacar que, aspas, a obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre que quando há a falta de clareza do decisão, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível. É de embargo de declaração de relatoria do ministro Amíldo Carvalho, de Superior Tribunal de Justiça. Fecho aspas. Portanto, é preciso ficar claro que a obscuridade, como hipótese de cabimento de embargo de declaração, deve ser aquela de vinda de incompreensão do próprio acórdão e não de dúvidas conceituais que, eventualmente, o embargante tenha acerca de expressões jurídicas contidas em textos normativos. No ponto transcrevo, trecho do voto, em que consta com a fundamentação quanto a eventual recurso de origem não identificado detectado no parecer conclusivo. Aspas. O órgão técnico contábil apontou ao exame preliminar que, em quatro doações recebidas pelo candidato, não houve a descrição da forma de avaliação dos recursos arrecadados, bens e serviços prestados, em conformidade com os preços praticados habitualmente no mercado e com a identificação da fonte de avaliação. Ressaltou também que o prestador de contas não juntou os instrumentos de cessão e os comprovantes de propriedade dos bens cedidos temporariamente. Intimado para apresentar a justificativa, o candidato manteve-se silente. Dessa forma, entendo que a irregularidade apontada indica o recebimento de recursos de origem não identificada e está em desacordo com as disposições constridas nos artigos 27.61.123 da Resolução TSE 23.553.2017. Com efeito, a ausência de comprovação das receitas estimáveis em dinheiro, pontuada pelo órgão técnico e enfrentada no acórdão, representa irregularidade grave, na medida em que essas receitas podem ser caracterizadas como omissão de movimentação financeira, o que inviabiliza o controle da licitude e da origem dos recursos. Assim, nesse aspecto, entendo que a decisão embargada é clara e está suficientemente abalizada, não havendo obscuridade alguma a ser dirimida pelo juízo. 3. Obscuridade quanto ao sentido da expressão, aspas, todo o período da campanha. O embargante questionou o outro motivo da desaprovação de suas contas, qual seja o fato de não ter apresentado extratos bancários definitivos e abrangentes a todo o período de campanha. Aceverou, nesse sentido, que, aspas, só passou a ser candidata a partir do dia 29 de agosto de 2018 e apenas no dia 30 de agosto de 2018 teria aberto conta bancária para a campanha. Fecho aspas. Afirmou que, aspas, é a partir dessa data que deve apresentar extratos bancários da campanha. Fecho aspas. Motivo pelo qual sustentou não ter ficado claro no acórdão qual período foi considerado como, aspas, todo o período da campanha. Fecho aspas. Mais uma vez, o embargante impinge ao acórdão a peste de obscuro, quando, em verdade, o voto condutor, escorado no parecer da COSIM, constatou que o embargante, embora devidamente intimado, deixou de apresentar o extrato bancário na forma definitiva e abrangente a todo o período de campanha. apresentou, com sua prestação de contas, alguns comprovantes de depósitos bancários, consoante se infere dos documentos juntados e de tais, e de, na verdade, 189-820 e 189-870, que não se enquadram como extrato bancário. Não tivesse o embargante sido inerte, por certo, teria tomado conhecimento do teor da realidade apontada, pelo parecer preliminar de diligência, e constatado que os comprovantes apresentados não estavam de acordo com o disposto no artigo 56, a linha A, na ver gastada a resolução TSE 23.553, 2017. Teria ainda o embargante a possibilidade de explicar que os extratos bancários a serem apresentados somente abrangeriam o período a partir da abertura da conta bancária, que, segundo ele, ocorreu no dia 30 de agosto de 2018. Somente agora, com os embargos de declaração, juntou extratos bancários e outros documentos visando sanar aquelas falhas, o que é inviável, em face da preclusão, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte. Trago, senhor presidente, a baila julgados deste próprio tribunal e do Supremo Tribunal Federal que enfrenta essa matéria, mas vou pedir aos colegas que me dispensem dessa leitura. E aí eu concluo dizendo que, com essas considerações, voto pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos para, tão somente, corrigir o erro material envolvendo os nomes do motorista e do administrador financeiro da campanha que, de fato, foram investidos. É o voto, senhor presidente. Alguma emergência? A unanimidade coincide parcialmente para ouvir o recurso, na forma do voto, o relator. Processo número 2 da pauta, em base de declaração na prestação de contas nº 6444-2016. Obrigado. Embargante, Partido Socialista, Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, Direito Estadual do Piauí. Advogado, Maquilanda, Aquino Matos. Interessados, Maquilanda, Aquino Matos, Jair de Almeida Pereira e outros. Advogado, Maquilanda, Aquino Matos. Relator, eminente juiz, doutor Tiago Mendes, Almeida Ferreira. Quem tem satisfação de passar a palavra para voto, o parecer do eminente procurador já se encontra nos autos. P. Presidente, pode proferir o voto. P. Presidente, Srs. Membros, ilustre representantes do Ministério Público, Srs. Advogados, e a todos que assistem essa sessão pelo canal do YouTube. Bom dia a todos. Sr. Presidente, trata-se de embargo e declaração, como já pregoado, oposto pelo Diretório Estadual do PSOL, em face de acórdão deste tribunal, que a unanimidade julgou desaprovadas as contas do partido. Em síntese, alega nos embargos omissão no que se refere à análise das provas acostadas aos autos, quanto à divergência verificada no valor das cotas do fundo partidário, alega uma contradição no fundamento invocado e a conclusão em relação à incidência do artigo 11 da Resolução 23.432 de 2014, no que tange à prestação de serviços advocatícios, e, por fim, a 2, que o acórdão está eivado de omissão na verificação do fato que o advogado que doou os serviços advocatícios é também o presidente da agremiação partidária. Bom, no que diz respeito aqui à primeira omissão apontada, no que concerne à alegação de que o acórdão foi omisso no ponto relativo à análise das provas presentes nos autos para esclarecer a suposta divergência verificada no valor das cotas do fundo partidário, verifica-se que tal argumento não preenche os requisitos para a utilização dos embargos, não sendo possível o manejo desse instituto para alcançar o fim pretendido pelo embargante. Na verdade, o embargante pretende a reanálise de provas presentes nos autos, o que não é possível por meio da interposição desses embargos. Até porque esse aspecto no que tange a essa divergência nos valores das receitas do fundo partidário estão devidamente bem pontuados aqui no acordo, inclusive com quadros demonstrativos, de forma que não há nenhuma contradição ou omissão na análise desse ponto. Então, rejeito essa omissão alegada. No que tange a alegada contradição na aplicação do artigo 11 da resolução do TSE 23.432 de 2014 acerca da prestação de serviços advocatícios doados, constata-se que o acordo no ver gastado não merece reparos nesse aspecto. Isso aqui é que não houve a emissão de recibo referente a essa prestação de serviço ao partido e isso foi devidamente delineado no acordo. O artigo 11 da resolução faz essa exigência da emissão de recibos e isso está devidamente esclarecido e posto no acordo de forma também que não merece nenhum reparo. E por fim, o embargante também alega a existência de omissão na verificação de que o advogado doador dos serviços advocatistas também é o presidente da agremiação partidária. Nesse aspecto também não merece nenhum reparo o acordo. O fato de o presidente do partido ser também o advogado que doou os serviços não desobriga o partido a registrar a receita nos documentos contábeis que devem compor a prestação de contas inclusive a doação dos serviços advocatistas prestados ao partido pelo próprio presidente. Então, isso está também posto e delineado no acordo foi analisado devidamente de forma que aqui nesses presentes embargos realmente o que se trata aqui é de inconformismo e uma tentativa de rediscussão do que já foi discutido e deliberado no acordo que desaprovou as contas do partido nesse sentido sem mais delongas estou votando no sentido de conhecer e negar aprovimento aos embargos na esteira do parecer ministerial é como voto seu presidente Alguma divergência a unanimidade conhecida e improvida o recurso na forma do voto relator processo treita a pauta prestação de contas nº 76 24 2017 Teresina requerendo Partido Popular Socialista PPS Diretor Estadual do Piauí Antônio José do Moraes Souza Filho e Maria Simone Mendes Fortes advogada Edivar José dos Santos requerente Celso Henrique Barbosa Lima e outros advogado Ítalo Renato Araújo da Oliveira requerente João Bosco Medeiros relatório eminente de vida doutor Daniel Santos Jorge Sobral a quem tenho satisfação de passar a palavra bom dia senhor presidente demais paz senhor procurador senhor secretário advogado senhor presidente o representante judicial atravessou um pedido de retirada de pauta na sexta-feira sobre a justificativa de ter tido uma passada por uma cirurgia médica recente eu estou aqui analisando a petição e os documentos a ela anexada testado médico etc estou anuindo ao pleito dele mas no sentido de adiar não vou retirar na verdade estou adiando já deixando designado para a primeira sessão após o carnaval que seria 11 de março já fica registrado para 11 de março adiado portanto por solicitação da parte de referimento eminente relator processo número 3 da pauta sem mais para a sessão de hoje agradeço a presença de todos e até amanhã se Deus quiser agradeço a presença Obrigado. Obrigado. Obrigado.